Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença O Santo dos Santos É o meu prazer Glorifique ao nome do Senhor Oh Dê a Ele glória Oh Dê a Ele glória Pra que Tu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O Santo dos Santos O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça pode A igreja O Santo dos Santos O Santo dos Santos No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença Oh, então adora o nome Dele Vai, querido Oh, pega a Tua voz Isso, a glória, a glória, a glória Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Cante, diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me dá Ai, Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer O santo, o santo dos santos Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Diga só Tua graça Só Tua graça me basta Está em Tua presença é o meu prazer Aleluia 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 Todo lugar é comum Até Jesus passar por ele E Jesus está aqui nessa noite Esse lugar está sendo transformado No caminho do milagre No caminho do milagre estou Sei que Tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer Não me deixarás morrer sem Te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Quando encontrar contigo Jesus Não me deixarás morrer Não me deixarás morrer Não me deixarás morrer Sem Te ver Então guardarei comigo a fé Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem Te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus E tudo de Ti sairá Oh, eu não te deixarei Oh, eu não te deixarei Não te deixarei sem Teu milagre Vê clamarei até toda atenção Chamar Se preciso uma multidão romper Romperei Romperei só pra Te tocar Eu não te deixarei Eu não te deixarei Não te deixarei sem Teu milagre Vê clamarei até toda atenção Chamar Se preciso uma multidão romper Romperei só pra Te tocar Rega as Tuas mãos Oh, diga O que preciso fazer Pra que eu possa viver Com as promessas e sonhos Oh, Senhor Diga Eu estou disposto a deixar tudo, Senhor Estou disposto a deixar tudo Pra Te buscar e viver Teus milagres Não te deixarei sem Teu milagre Não te deixarei sem Teu milagre Não te deixarei sem Teu milagre Eu clamarei Eu clamarei, Senhor Eu clamarei, Senhor Se preciso uma multidão romper Romperei só pra Te tocar Romperei só pra Te tocar Romperei Romperei só pra Te tocar Romperei só pra Te tocar Romperei só pra Te tocar De volta ao que se perdeu Eu não sei o que se perdeu na Tua vida Mas eu sei que o Senhor é poderoso Pra trazer de volta Se você crer Se você crer que o Deus da restituição Está aqui nesse lugar, querido Deixa o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido Vamos com as mãos adorando a Deus Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A Tua mão me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és O Deus da minha Salvação És o meu dono Minha Paixão Minha Canção Canção E o meu louvor Tu és Tu és Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Quem me guia Tu és Quem me guia Te Me alcançar Tu és Meu abrigo Meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir A Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo O Deus, a minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu voo Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor, querido Te declaro aleluia 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 Vou cantar aleluia 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 Perda a Tua voz Vou cantar aleluia 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 Minha paixão, minha canção e o meu vovô. Nossa querida, deixa eu dizer algo pra você, meu amado. Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona pra respirar. O mar submergir não é uma certeza, é uma possibilidade. Pode ser que isso aconteça ou não. Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar não é uma possibilidade, é uma certeza, querido. É uma certeza, a mão dEle vai te trazer à tona pra respirar em qualquer situação que você esteja. Mas deixa eu dizer algo, pense comigo aqui, querido. Quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus. Geralmente a gente grita por alguém que tá longe. E aí pra essa pessoa nos ouvir, a gente grita o nome dele, ô fulano de tal. O texto fala que quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus. Porque às vezes é assim, querido. Diante da tempestade e o medo que tenta se instalar no nosso coração, às vezes parece que ele tá longe. Às vezes parece que Jesus tá distante. Às vezes parece que não vai dar tempo dele nos socorrer, dele nos ajudar. Mas ouça, o texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus, Jesus não vai andando na direção de Pedro. O texto diz, e Jesus estendendo a sua mão, segura a mão de Pedro. Para Pedro parecer que tava longe, querido. Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor, querido. Ele nunca estará longe de mim, de você. A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor. Eu não sei como está sendo pra você passar esses dias de quarentena, de pandemia, de doença. Talvez dentro da sua casa, talvez de pessoas que você conhece. Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram, já faleceram, estão no hospital. E você está com medo disso tudo, não sabe o que fazer, nem sabe pra onde ir. E parece que no meio disso tudo Deus tá longe. Mas eu quero te dizer, Deus tá aí agora com você dentro da sua casa. Deus tá com você aí, talvez até dentro desse hospital aí, se você está no hospital agora. E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora. Eu declaro que a mão poderosa, que a mão que cura, que sara, vai tocar em você. Está tocando na tua vida, na tua família agora. Em você que está deitado nessa cama, nesse leito. Eu declaro a mão do Senhor está te tocando agora. Você não está longe da mão dEle. E Ele vai te trazer à tona pra respirar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra. E você vai chegar do outro lado, amém? Cante comigo esse refrão dessa canção. Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você, pra tua alma, diga Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa, diga comigo aleluia 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 Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem tulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir-me Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele vai cumprir a tua vida Querem eu O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Minha sorte Minha sorte Vai parar Dia a dia Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Eles tramam igual contra a tua vida Querido Querem tulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer E a tua mão Ele é clare Mas quem vai apagar O selo O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido Cante Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E eu O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele 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 De a tia Declare Diga O meu Deus Ele Nunca falhará Ele De a tia Declare Ele nunca falhará Ele Nunca falhará O meu Deus Levante as suas mãos, filho Seja de onde você for Eu creio que há algo de Deus sobre a tua vida E você precisa declarar sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Oh, aleluia, eu creio Eu tenho a marca Oh, aleluia Que Ele me fez Eu tenho a marca Creia, creia, querido Cante com autoridade, eu tenho Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho É a marca do sangue O sangue de Jesus sobre a tua vida Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir eu Cante Pois quem me prometeu É fiel É fiel É fiel Cante as suas mãos, Senhor Cante O meu Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha vez Minha sorte Minha sorte Ele me preparará Dia a dia Cante Declare O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha vez Minha sorte Minha sorte Ele me preparará Diante dos meus olhos Oh, receba essa palavra de Deus Ele está mudando a tua sorte Os meus caminhos estão sendo aplanados pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa é algo da promessa de Deus A tua vida é algo da promessa de Deus Oh, yeah Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Se você permanecer fiel ao Senhor Todas as promessas que Ele te fez vão se cumprir Porque Ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caiam por terra Todas as mãos se cumpriram, Simone Todas as mãos se cumpriram, Simone Todas as mãos se cumpriram, Simone ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto, e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto, que não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for, eu sei que muda por mim, que me deixается,Spark-me, que nos tua frente, tu pentadão pra mentir, eu posso enfrentar, eu posso levantar, mas tua palavra vai se cumprir, Aconteceu Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou Vem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou Vem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Sua vida vai Glória a Deus por isso Obrigado, Liga Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Eu quero Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Eu quero Quero Te ofertar Mas ainda é por você Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti Eu te louvarei Eu te louvarei Somente a Ti Jesus Aleluia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL